Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Mundo! Bom galera, estamos aqui com o seu, com o nosso arquezinho E mais uma vez aqui com ele, Silêncio Vai Silêncio! Fala pessoal, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje a gente não sabe o que vai fazer Vai estar atacando a nossa base e a gente vai se defender Atirem plantas Vamos fazer o que? Eu pego o piteiro e puxo ele pra lá? Como é que é? Eu vou com o crossbow, velho, que eu tô com medo de cair, velho Dá pra dar um rasante nele? Dá pra dar uma porrada nele, Gen? Sim, é só você... Cuidado, hein, foi assim que o Gen morreu, hein, velho Não, eu morri assim, foi pro... Rex Alpha Leve 120 Tem uma porrada Eu vou com o meu piteiro bosta, porque daí se morrer dane-se É, deu uma porrada Só quero atrair ele pra lá, tá ligado? Tá perto de você, Cris Cuidado, levanta, levanta, fica embaixo não Isso, relaxa, meu filho Isso aqui é o piteiro bosto Isso aqui é o papai Meu piteiro bosta Isso aqui é o papai Caraca, velho, as plantas loucou, velho Ele tá quebrando, velho O muro, viu? Será? Sim Ó lá As plantas da chuva É a gente chamar ele pra cá assim, ó Ó lá, ó lá, ó lá Não sei se ele tá tomando dano não, pela verdade, viu Eu acho que tá assim, velho Aí é level baixo até, acho que é level 16 Isso, chama ele pra cá que a plantinha vai sentar pipoco nela Ah, até eu tomei Ô, muito dano, muito dano Ele tá ruim, ele tá ruim, a plantinha deixou de cego Olha só, velho A chuva Caraca Olha ele tentando ir pra frente e não consegue, olha lá Vem aqui invadir a base, vem, vem Vem aqui, vem Olha, velho, quanto tinta tomando Tão longe assim Acho que ele tá falando Meu Deus, tô parecendo uma Honda House É mentira, velho Olha aí Caraca, velho Será que se a planta matar ele, a gente upa? Eu acho que não, velho Eu acho que não também, velho A hora que a vida dele começar a ficar vermelho, eu não tô vendo Olha só, mano, por que que tá sendo atacado assim? Porque é... Ele tá cagado já, hein Porque ele me acerta Morreu, morreu Ganhei, leva Eu matei ele Ganhei, leva Eu não ganhei, não Ó, o meu piteiro ganhou quantos levels? Só um, será? Vamos ver Piteiro Meu piteiro ganhou um Dois levels Três levels ganhou meu piteiro Meu piteiro só ganhou um, mano Ah, é porque meu piteiro é bem bosta, cara Ele é bem novinho, meu Vamos ver se tem que lutar Pega as coisas dele aí Ah, ele tá dropando muita coisa boa, viu Sim, dropou aqui uma bota primitiva Nossa, vê aí, se tu quer alguma coisa aí, ó Tá, vamos ver Vou querer tudo Tu que veio do Pantanal Deve gostar dessas coisas aí, ó Ó, flecha Bota E umas frutinhas bem porcaria É, mas não, deu ruim, eu acho, hein Cuidado É, olha aqui Bom, então vamos mostrar aqui o que tem Dentro da base Vocês já viram aí funcionando Muito tiro Olha só Tu, tu, tu Caraca, peguei 25 prime meat dele, véi Eu acho que eu sei porque que ele tava tomando muito tiro, hein Teve uma hora que ele me acertou Foi na hora que ele me acertou que ele começou a tomar chuva Será que tem a ver alguma coisa? Eu acho que é porque eu tava longe Naquela hora eu não tava tomando tiro Era o range mesmo, acho Porque ele tava atrás do muro Mas a gente não tava vendo ele Tava tirando um pouquinho Nossa, tô colocando Pra emitir na feijoada Nem chega no inventário Já pega comendo Já, ó lá Hum O nosso óleo aqui acabou, gente A gente vai ter que buscar, viu Óleo? Sim Ah, não Tá sem combustível Ah, não Ah, não Cara, e aí? Eu acho que eu vou cozinhar Essa é pra mim, meat aqui, viu, cara Cozinhar, é? É, porque ela já vai estragar já, né? Olha Hex, bone, realmente Onde que veio isso aqui? Nem vi, mano Nem lembro mais Isso aí foi do... Coisa mesmo Ai, é só skin, pô Hã? Ai, eu queria colocar na geladeira Mas não dá Veio do quê? Isso aí veio do Alpha A Hex bone veio do Alpha? Sim Ah, então eu ganhei aqui, ó Eu também ganhei um Eu já guardei o meu Ah, tá É, todos os bichos aqui Estão bem alimentados Vou perder essa Prime aqui Vou guardar isso aqui Que eu tô pelado Ué, então a gente vai buscar, olha É, tem alguma outra ideia? Eu tô com preguiça, véi Pô, esses pau Você quer ficar sentado Só esperando, né? Sim, eu posso ficar aqui? Vocês ficam lá Vocês vão lá? Ah, vai estragar pra mim, Miche Estão nem aí, cara É, posso Eu tô com muita, véi Pô, tá cheio desses bone helmet aqui, mano Esse Hex helmet Jogar fora isso aqui, daqui a pouco Aqueles Não, eu vou guardar ele dentro Eu tô comendo é uns ovos de... De dodô, véi Deixa o pessoal doido Vai lá pegar a coisa, então? Vamo? Vamos buscar onde? Lá no inverno, lá? No inverno No inverno? É, nossos piteiros agora Aguentam Tá bolado, né? Ah, é verdade Bom, agora vocês têm piteiro É, agora eu tenho Vocês não tinham Agora o Cristo tem que parar E a gente não Ó Ó, abre a porta aí, mano Ah, meu Deus Tem engarrafamento aqui agora Vou pegar de ser bobo aí Pegar a roupa aí, então, já? Ah, eu tô bugado agora com a excelência Abre a porta aí Ah, mas que cara palhaço, véi Abre a porta Deixa eu lá abrir Abre a porta, bariquinha Não precisa de nada pra pegar óleo, não, né? Só picareta mesmo Picareta precisa? Sim Isso, né? Ué, eu nunca lembro dos bagulhos, mano Eu tenho algum problema, cara Eu tenho, sei lá Esquenofagia, sei lá Ah, bugou tudo meu piteiro aqui, mano Aí, boa Pô, tá faltando parte aqui do meu bagulho, véi Tem que ter ser excelente, safado Ah, mano, eu vou sem roupa mesmo, porque, né? É bom ir de roupa Eu não sei onde tá a minha, cara A minha tava aqui, de boa, ainda no meu baú Olha, tem 16 plantas X aqui ainda Capacete nunca mais eu vi, véi O capacete tá com skin, Cris, de Rex Talvez por isso você não vê ele É, o Jean pegou Tá, ó, na cabeça daí pra você ver, ó Esse aqui é o meu O meu também coloquei Ah, e cadê a minha roupa? Tá aqui no balde de trás Foi ótimo Perdeu a roupa Perdeu o piteiro Foi ótimo Aqui, ó Nossa, olha só O macaco tá loiro, véi Caraca, se ficar olhando assim de lado aqui, ó Ele parece que tá loiro, véi De onde eu tô olhando É tá mesmo Olha aí, o biru-biru, rapaz Biru-biru Olha aí Olha lá Você também tá meio... Nossa, tô com um puta calor agora, vamo logo Vamo lá, fechar a porta Não precisa nem fechar, já tá aberto, deixa entrar Entra aí, entra, entra Cachapata, vou te cober Caraca, aqui tem muito dinossauro, não dá nem pra andar, véi Né? Pode ser? Começa a matar uns aqui Vocês vão conseguir me seguir? Então eu tô indo já, hein? Já vou sprintando, apertando o C, W, Y, Z Olha aí Não é pra tanto assim... Esquece, papai do céu Depois castiga, hein? É, desculpa, gente Eu vou sem sprintar mesmo Porque eu sou mais humilde Eu já perdi um piteiro Sei qual é a dor Então... Papai do céu E o pior, eu sei qual que é a dor de ser bulinado durante 5 episódios, então Já foi bulinado durante 5 Durante 10 É, o Jean foi durante 10 O Jean foi o que mais se ferrou mesmo, cara 10 episódios, né? Em sequência ainda Pô, véi, que tranqueira é essa que eu tô carregando, véi? Eu não sei se eu tô indo pra um lugar certo, mas eu devo estar indo, né? Sim, tá aí Então, o meu peso, ele tá pouco ainda Sim, o meu também, véi Eu tô carregando só com a roupa e meu piteiro tá um pouco mais ledo Então, o crivo tem que trabalhar mais do que a gente Ah, mas não, mas meu piteiro é ruim Meu piteiro não é cagado? Não, véi Ele não falou isso, não Você falou isso? Você falou o último episódio Olha, um piteiro amarelão, será que é o meu? Deve ser, gente Vai lá, vai lá que é o teu Confira Você tá vendo, cara? Você tá vendo ele? Eu tô vendo, botei pra me seguir já Tá me seguindo aqui, ó Será que é o meu? É, pô A esperança Eu não tô nem vendo você, Ismael, esses vagabundos Ah, eu tô bem atrás, cara Eu tô indo lá pro Bicom Roxo lá, você tá vendo? Sim É, mas é pra lá mesmo É pra lá beber Ah, esse piteiro aí não é amarelo, esse piteiro aí é cor de piteiro mesmo Cor de piteiro Ontem, no último vídeo, você só falou Ah, teu piteiro é mó ruim aí, ó E eu falei isso? É Não falei não Pai do céu, vai mandar o castinho Não, eu não falei não Fica quieto que eu não falei nada Senão eu vou acabar acreditando no que eu falei mesmo Não, você falou mesmo Ó, já tem óleo aqui, gente Bastante, ó Onde você tá? Bem embaixo da gente, ó Tão de pedra preta Ah, ali é a pedra preta? Sim Peda preta Ó, tem um escorpião ali, cuidado Peda preta? É Vamos lá, vamos se encontrar primeiro Vamos nos encontrar Ó, o Vaga tá ali, ó Cadê? Não tô vendo ele, não Não é você aí, Cris? Eu tô atrás de você Seguindo um piteiro ali? Sou aí, sou eu Não, inimigo O cristal atrás de mim, velho É onde que ele saiu É, rapaz, meu piteiro é muito rápido pro teu, entendeu? Fora que é o seguinte, né, cara Ó, tem rex ali, hein, gente Eu sou o piloto, velho Pô, velho, aqui que a gente upa, hein, velho Vocês vão lá buscar as pedras, então? Vou Então tá bom Vou matar lá os rex, lá Porra, me divertir aqui, ó Essa aqui que é a pedra, a petra? Vamos ver Isso Matar tudo Corre tudo Já peguei cinco aqui, já Matar águia também Matar todos Zaga cocô Sai pra nada Zaga inútil Apunhal a águia, apunhal a águia Ah, tá ficando de noite Que chato Aqui, ó Tem mais aqui, Silêncio Onde? Tô indo Você deu uma tocha Mais pé da petra? Isso Você tem tocha? Tô com a anacesa aqui, já Ah, que bom O que é essa águia, porra? Ai, mano, a águia tá me matando, gente Acabou a estamina, socorro, me ajuda aqui É sério? É sério, gente Onde você tá? A hora? A estamina acabou, eu nem vi, cara Morreu? Matei ela já Nossa, mãe Você ia ficar tonto Eu falei, que porra é essa? A estamina Cadê a pé da petra agora? Tá ali Vim de lá até aqui sem parar, véi Ainda quero lutar Nossa É, mano Eu acabei de colocar um level aqui em peso no piteiro Não adiantou nada, véi Nada? Subiu os nove, parece Pé da petra Eu ia colocar também agora aqui Nem vou colocar então, não Batalha Aonde? Quem me acertou? Excelência Ah, é comigo, é comigo, é comigo É o lobo Alô, meu lobo Cuidado com a água Caraca, quase me matou aqui essa porcaria Me morreu O meu piteiro upou de novo Ou não? Ah Toda hora esse piteiro upa Aí, ô, esse piteiro tá roubado Papai do céu vai cacigar Deixa eu colocar mais aqui em vida Coloca peso ou não? Eu não colocava não, velho Mas adiantava muita coisa ou não Tava pra estamina Foi 1400 de estamina quase aqui Não, milhou o meu aqui já Olha aí Quanto que eu tenho? Tem mais pedra pra ele também, ó Quanto que eu tenho? Olha, peguei pelt, gente Olha que delícia Ah, eu tenho 1400 também Olha ali Olha ali Tem perla Tem... Ali, ali, ó Ali, ali, ó Aqui, ó Tem pedra petra Ai, tá travando tudo Ai, meu Deus Aqui as perla Tô andando com os cotovelinhos no chão aqui Aqui as perla Mano, tô com esse casacão aqui Como é que a gente tá com frio ainda, velho? Ai, caiu? Não tem problema Cadê? Ai, não tem problema assim Cadê você? Não sei Caralho, começou uma nevasca E o Jean caiu Puta, velho Já era Tá vendo? Pra vai do céu, castigou Já levou um piteiro lá Bom, galera Tivemos um pequeno problema Um mega problema técnico aí Ó, o Jean caiu Mas agora voltou E vamos aqui na base Pegar aqui o corpito dele O que que é aquilo ali, gente? É um rabão ali, ó É uma árvore É uma árvore Ó, que balança E agora? O que a gente vai fazer? Matar ele? Quer tentar matar esse bicho, velho? Ah, você sabe como é que é, né? O meu piteiro é fraco, né? Cri, 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 cri Ninguém quer ir Vamos passar a mínima ideia De quanto de vida Que esse bicho tem Tá, eu vou dar uma porrada nele Se eu morrer Vocês me dão um piteiro de novo depois Não, né? Você vai buscar Só uma porrada, só, gente É um rex, isso Um gigante sal Nossa, olha só, velho É um lagarto Nossa senhora Mas ele é feio Ele vira aqui, então Olha isso Caraca Já destruiu um monte de árvore Esse aí não é aquele que come parede, velho? Uhum Ok Ai Vai destruir a nossa Vamos matar ele Vamos matar ele Deixa esse espírito pra caralho, velho Vem Ok, vamos matar ele, então Ai, meu Deus O G vai morrer Porque ele tá sem roupa Sim Eu tô vendo lá Onde que o meu corpo ficou, velho Tá a luz acesa lá Nossa Ele é muito grande, velho Delícia Olha isso O HP, mano Nossa Não, eu fiquei tonto Eu vou cair, gente Cuidado Ele me sangrou, gente Muito É sério? Ele dá uma... Não, eu morri Perdi o piteiro Se ele estiver me seguindo, eu morri Não tá seguindo, não Tá parado Nossa, mano Meu piteiro tá piscando Sério? Uma mordida só? Sim, cara Me deu uma mordida aqui Um bite Ele tá vindo Vambora, vambora 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 daqui, gente Eu tô piscando Meu piteiro tá piscando Qualquer coisa me atacar Eu morro Ok Vambora, então Vambora, então, Cris Vambora, vambora Eu preciso comer com o piteiro Ai, meu Deus Vamos pra casa Vamos sair daqui Vamos pra casa Salvar o piteiro Vamos pra casa Salvar o piteiro Caraca A gente aprendeu aí, ó Que o bicho é bolado Bom, na lição de hoje Você aprendeu que Os gigantossauros São muito fortes Contra os piteiros São nossos amigos Salvar o piteiro 配likos E Antar fram O piteiro soul Boa Tão uL executives